Fala galera, aqui é o Márcio, vindo trazendo mais um espiritual pra vocês, uma transformação aí de desenho, que isso é uma imagem que eu achei lá no Pinterest e transformei, vetorizei ela transformando aí em desenho digital, na verdade já era desenho digital, se transformei só em vetor né, a vantagem do vetor que você consegue fazer esse desenho e exportar pra qualquer mídia, ela pode ser pequena, grande, que não vai distorcer a imagem né, ela vai manter a qualidade, por isso é muito bom trabalhar com vetor, dessa forma eu não fiz, com o Pathfinder dava até pra fazer, se você podia até pegar essa foto como só tá em praço né, só lá em arte ali, um rascudo, você podia tratar um pouco mais essa foto que tá aí no Adobe Photoshop, e depois, depois de tratar da foto, você vai lá e vetoriza a parte de lá, da parte do traçado, transformando em uma line art e pintando ela, porém eu não quis fazer dessa forma, porque eu achei um traço dele que tá bem simples né, de uma única forma uniforme né, vamos dizer assim, que não tá naquela parte que fica fininho, que não tá naquela parte mais grossa, tá tudo uniforme, então eu resolvi usar um brush aí, né, pra poder criar line art e depois peguei o balde de tinta e comecei a pintar, dessa forma a pintura fica mais rápida, fica legal, fica bacana, só que eu não consigo desmembrar, tirar, separar a parte da line art e da pintura, né, com o Pathfinder, fazendo aquela opção de Pathfinder, você consegue ter essa vantagem, você consegue tirar, né, desmembrar a parte, o traço da pintura e dessa forma fazendo, fazer a, a, o desenho, precisar com mais mobilidade né, e a novidade aí, também é que parte da camada de luz e sombra, que eu fiz em camadas diferentes aqui no formador blue straight, porém, eu usei a overlay, você usando a, 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 a opção de, de camadas aí, como overlay, colocando preto, ele vai se adaptar, todas as outras cores, deixando ela mais escura, e fica bem bacana, não preciso ficar correndo uma cor de cá, outra cor de lá, sem falar que eu consigo atravessar o desenho todo, dando uma, dando uma realidade, mas uma proximidade melhor de profundidade do desenho, porque eu pego, né, não tá sendo isolado, tá sendo tudo de uma vez só, e da mesma forma você faz com, com um brilho também, usando o overlay, só que aí, no lugar do preto, você vai usar, o cinza, né, dessa forma, ele vai ficar, o, as cores vão ficando mais claras, é bem interessante, se vocês quiserem saber, um pouco mais a respeito, de Adobe Illustrator, como é que é a ferramenta, o espaço a passo, de como transformar, é, o, foto em desenho, dominar a ferramenta, dá uma olhada aí, no link, na descrição, que tem um curso, de Adobe Illustrator, muito bom, onde vai te ensinar, a lidar com todas as ferramentas, para que você possa trabalhar, com essa ferramenta, com essa ferramenta maravilhosa, então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe aí, para me dar uma força, e ajudar aqueles que estão querendo saber um pouco mais, a respeito aí, de Adobe Illustrator, um forte abraço a todos, e valeu!